Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, do que é Credo do Povo de Deus, do Papa Paulo VI, da 2ª edição, Os 265 Papas da Igreja e os 21 Concílios Ecumênicos da Igreja, da editora Cléofas, com esta obra Aguilhão. Neste pequeno livro da editora Cléofas você poderá conhecer a profissão de fé solene do Papa Paulo VI, documento de grande importância para quem deseja conhecer os mistérios da fé católica. Além disso, é apresentada a lista oficial dos 265 Papas e 37 Antipapas da Igreja, com a data do pontificado de cada um em sua cidade de origem. Outras curiosidades interessantes sobre os Papas são apresentadas. Você poderá conhecer também um resumo dos 21 Concílios Ecumênicos já realizados pela Igreja, com suas principais decisões. Hoje são 267 Papas, que na época ainda eram do João Paulo II, hoje nós já tivemos depois do João Paulo II, nós tivemos o Bento XVI e agora o Francisco I. Vamos à profissão de fé. Cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador das coisas visíveis, como este mundo, onde se desenrola a nossa vida passageira, Criador das coisas invisíveis, como os puros espíritos, que também são denominados anjos, e Criador em cada homem da alma espiritual e imortal. Cremos que este Deus único é absolutamente uno na sua essência infinitamente santa, assim como em todas as suas perfeições, na sua onipotência, na sua ciência infinita, na sua providência e no seu amor. Ele é aquele que é, como ele mesmo revelou a Moisés lá no Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Ele é amor, como Nulo ensinou o apóstolo São João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, De tal maneira que estes dois nomes, ser e amor, exprimem inefavelmente a mesma divina realidade, daquele que se quis dar a conhecer a nós e que, habitando uma luz inacessível, conforme a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 16, é em si mesmo, acima de tudo o nome e de todas as coisas e de toda a inteligência criada, só Deus pode dar-nos o conhecimento exato e pleno de si mesmo, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo, de cuja vida eterna somos chamados a participar, aqui na terra, na obscuridade da fé e depois da morte, na luz eterna. As relações mútuas que constituem eternamente as três pessoas, que são cada uma delas o único e mesmo o ser divino, são a bem-aventurada vida íntima de Deus, três vezes santo, infinitamente acima de tudo, que podemos conceber a maneira humana. Entretanto, rendemos graças à bondade divina pelo fato de numerosíssimos crentes poderem dar testemunho conosco diante dos homens da unidade de Deus, embora não conheçam o ministério da Santíssima Trindade. Cremos, portanto, no Pai, que gerou eternamente o Filho, no Filho, o Verbo de Deus, que é eternamente gerado, no Espírito Santo, pessoa incriada, que procede do Pai e do Filho, como seu eterno amor. Assim, as três pessoas divinas, coeternes, sib et coequales, superabundam e consumam-se na super excelência e glória próprias do ser incriado, a vida e a felicidade de Deus perfeitamente uno e sempre deve ser venerada a unidade na trindade e a trindade na unidade. Então, sim, isso é um pouquinho dessa hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quer não curtiu, dá um deslike e se interessar pelo conteúdo do canal. É só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo que vocês têm achado os vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 2.400 inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que eram outro por conta de um conteúdo do outro, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários e compartilhem os nossos vídeos, seja aqui nas plataformas do YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.